Chiquita prepara o mato, e vamos rodar o povo Há quanto tempo Chiquita, e vivemos um pro outro Ele é o Chiquita aberto, há quanto tempo já faz Que construímos este rancho, há uns trinta anos atrás Que construímos este rancho, há uns trinta anos atrás Alô, Ivo Silva, lá no paraíso do nosso cheiro Chiquita passou-se uns anos, eu sei que não sou mais gostoso Me diz a parede mulher, com estas rugas do rosto Lá no Chiquita aberto, tu és a mesma menina Embora cabelos brancos, não envelhecesse ainda Embora cabelos brancos, não envelhecesse ainda Eita coisa boa!